Quem quer marrom aí, levanta o braço! Amaranhão, Amaranhão, Amaranhão Então vamos fazer um cheiei com a marrom Agora Simbora Música Música Morena forrozeira do canto abzuado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolado, meu corpinho, meu mole E nesse vale, vale, nesse vai e vem Com o coração da gente, é galateja A gente só deseja passar bem Então você, meu bem Xê-nê-nê, xê-nê-nê, xê-nê-nê Com você, meu bem Xê-nê, xê-nê-nê, xê-nê-nê Quem foi esse aquele jeito que levou o forró Fez a morena levanta a porta Não, aqui só trabalhou bem E a maneira forrozeira é que se tiver de força Tá ganhando bem Xê-nê, xê-nê, xê-nê Xê-nê, xê-nê, xê-nê Xê-nê, xê-nê, xê-nê Vou fazer tudo pra ganhar, xê-nê Xê-nê, xê-nê, xê-nê Xê-nê, xê-nê, xê-nê Xê-nê, xê-nê, xê-nê Xê-nê, xê-nê Vá, beleza, vó, o que mais, vó? fotografação Xê-nê, xê-nê, xê-nê Com você, meu bem Com você, meu bem E foi esse inteligente que pensou Fez a mão, levanta a mão Ele é o artista, trabalha o bem E a mão dela por seré de quem tiver disposto Eu falei Vou fazer tudo pra te encher Tchini, tchini, tchini Tchini, tchini, tchini Tchini, tchini, tchini Vou fazer tudo pra te encher Oi! Ela assinheira! Sale em janeiro! Música Música